Boa noite senhoras e senhores, está no ar o primeiro MTV Debate de 2010, isso é muito importante, estou emocionado. É o seguinte, nós vamos ter novidades sensacionais, nós temos pesquisa de campo, tem o Léo Madeira que está em algum momento em edição extraordinária, vai aparecer aqui com opiniões de populares, transeuntes e pessoas assim interessantíssimas, e o papo vai ser quente e vamos ver qual é o assunto de hoje. A crise entre o país mais populoso do mundo e o maior site de busca da internet esquentou uma discussão que põe em xeque os direitos dos usuários da rede. Entretanto, as políticas rigorosas de acesso à internet não são exclusividade dos chineses e ganham força em outros países do mundo. O governo da França, por exemplo, pretende monitorar todo o conteúdo dos computadores pessoais de seus cidadãos com justificativa de combater a pedofilia e outros crimes cibernéticos. Atualmente, o Brasil discute propostas para uma legislação que determine limites para a liberdade na internet. Afinal, liberar ou controlar? Liberar ou controlar? Isso é uma pergunta, são as opções realmente muito polarizantes. Eu vou fazer uma coisa super democrática. Eu vou primeiro apresentar assim, diferentemente, e eu vou fazer assim, um bate-pronto, depois estará debaixo da tela todos os atributos de cada convidado aqui. Sérgio Amadeu, você é do Movimento Software Livre. Sim. Certo? Camila Gimene, você é advogada do Opsi Blum, é isso? Isso. Ó, acertei, hein? Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT. Pô, eu estava falando mal da Dilma aqui, peraí, perdão. Júlio... Semeguini. Semeguini, deputado federal pelo PSDB. Temos aqui o Danny Rogers, ex-hacker, um cara convertido ao bem, não é verdade? Sim. Certo. E o delegado Sobral, chefe de repressão aos crimes cibernéticos. Então, eu vou fazer uma coisa mais democrática. Eu vou jogar a pergunta no ar e eu acho que quem pegar, pegou. Eu queria saber, a princípio, exatamente isso. Qual é a da parada da França que começou com valores muito esquisitos e terminou nessa balela que, inclusive, foi empetrado hoje no Congresso Francês, não foi isso? Alguém fale sobre isso. Olha, Lobão, o que o Sarkozy quer fazer é impedir o livre compartilhamento de arquivos em redes peer-to-peer. Se você trocar arquivos na rede, ele te adverte, ele vai olhar as mensagens que você está trocando, porque não tem como ele saber se você está trocando coisa ilegal ou não. Então, ele subordina o direito de copyright, ele subordina a privacidade a todos os outros direitos de propriedade intelectual. Mas qual seria o interesse dele? Uma indústria de intermediação que perdeu força na internet. Ah, ele quer ser o middleman. Ele quer ganhar grana. É uma questão econômica. Agora, aconteceu uma coisa legal hoje, Lobão. Na Alemanha, a Alemanha, a corte alemã declarou ilegal uma lei que dizia que tinha que guardar logs na Alemanha. Por seis meses, todo cidadão alemão era considerado culpado até que se provasse contrário. Então, os provedores guardavam os seus logs e guardavam os rastros de navegação. A corte suprema hoje está no Le Monde. Pode entrar lá. Declarou inconstitucional. Porque é. Porque é. Você pode guardar log, guardar a navegação das pessoas que tem algum indício de crime que fizeram. Não necessariamente. Não necessariamente. A guarda de logs é importante para identificar ilícitos pela internet. E, às vezes, você demora para conhecer. Você pode demorar, por exemplo, seis meses para descobrir que é uma foto de pornografia infantil da sua filha. Não, não, não. Veja bem. E aí, se não guardou log, ele não vai conseguir identificar. Se você guardou o IP, você vai saber que veio de um determinado provedor. Se veio de um determinado provedor, é que nem quem entra no meu blog. Eu sei todos os IPs. Isso é guarda de log. Isso é guarda de log. Mas isso é o seguinte. Eu tenho o IP, eu não estou guardando log. Ele entrou lá. Aí, o que acontece? Está registrado. Eu estou registrado. Se eu precisar que o Sobral, o doutor Sobral, atue, eu entrego e falo, ó, entraram no meu. Você registrou o log, você guardou o log. Mas não é isso a guarda de log. A guarda de log é outra coisa. É outra coisa. É o cadastro que vai levar essa lei que diz que tem que guardar log. Que é o seguinte. Eu posso abrir, Lobão, na Praia de Copacabana, o meu computador, ou lá na Campus Party, que eu fui coordenador de conteúdo, eu abro o computador e me conecto na rede. E aí, o que acontece? Eu sou livre para fazer isso. Eu não tenho que dar meu nome, meu RG, nem identificação positiva. E qual é o problema desse... Você acha que esse tipo de liberdade de logs tira o rastro, ou tira as pegadas de criminosos? Se a gente não guardar nenhum registro eletrônico das conexões, é impossível encontrar o criminoso. E de outra partida, se guardar também, a gente fica, a maior parte da população fica vasculhada na sua intimidade. Não, porque hoje, o que acontece? As provedoras de acesso à internet guardam isso e exigem a ordem judicial para identificar. Então, eu tenho que entrar com uma ação judicial. Então, não é uma obedeção arbitrária. Não, mostrar que é um caso de um ilícito para ir sem autoridade judicial. Então, Lobão, o que nós não podemos é o cara ficar guardando os nossos logs sem a gente autorizar. É isso que é. Toda comunicação na internet é feita, deixa um rastro digital. A internet é uma rede cibernética, é uma rede de controle. Se a gente vincular uma identidade civil ao nosso rastro, nós vamos ficar vulneráveis para os crackers. Nós vamos ficar vulneráveis para as grandes corporações. E as nossas leis brasileiras? Alguém está parado? Não, aproveitando o gancho do assunto, quando o Papa esteve visitando o Brasil, se não me engano foi em 2007, foi montada uma rede sem fio para que os jornalistas pudessem atualizar os blogs, os noticiários. Os jornalistas do mundo todo estavam acompanhando a lista do Papa do Brasil. Pensando como um criminoso, agora uma pessoa que aplica golpes na internet, para evitar dificultar a rastreabilidade de um crime na internet, o que aconteceu? Os criminosos seguiram o Papa e começaram a usar essa rede sem fio, que era para os jornalistas, abertos de jornalistas, para enviar conteúdo relacionado à pedofilia, enviar spams, inclusive roubar a senha de jornalista. Quer dizer, a liberdade é uma situação perigosa, vocês mesmos estão achando. Depende do caso. A liberdade é fundamental na internet. A liberdade é fundamental, mas... Nesse caso, por exemplo, é bola nas costas. Esse caso foi um risco. Então, assim, tudo, a gente tem que gerenciar os riscos. Nesse caso do Papa, por exemplo, quando abriu a rede, para diversos jornais do mundo todo usar essa rede, os estelionatários, os criminosos pegaram carona nessa rede. Porém, hoje, das 20 gangues de crackers, de bandidos na internet mais ativas do mundo, 19 estão no Brasil. Então, o Brasil é pioneiro em aplicar golpes na internet. Então, apesar do Brasil... O Júlio vai até falar um pouco sobre isso aqui. Apesar do Brasil estar atrasado em relação a leis, aos crimes na internet, o Brasil é o país mais avançado e aplicar golpes na internet. Transgredir ali. E não é por causa de falta de leis. É um problema cultural. É uma coisa da esperteza do brasileiro. Exatamente. Depois eu quero defender o brasileiro da internet aqui, tá? Tá bom. Alguém... Posso... Por favor. Só queria colocar uma coisa. O Daniel me citou. Eu queria só colocar assim. Primeiro, o fato do Brasil hoje, do brasileiro, tá muito... Nós estávamos conversando antes. É que o Brasil hoje realmente tem uma sociedade que usa a internet. Então, você tem, primeiro de tudo, acesso. Hoje, qualquer pessoa que começa a ter conta no banco, logo já quer aprender a entrar no computador, fazer em banco, fazer compra. É quase como o telefone celular atualmente. Exatamente. Então, o primeiro disso é que o Brasil, ele realmente tem, no dia a dia das pessoas, a internet pra valer, com aplicativos, seja de serviços sociais, médicos, de saúde, ou de qualquer outra coisa, ou financeiro. Então, aí há muita vulnerabilidade. Mas o mais importante é a gente ver o quanto de vantagem traz isso. Em relação a guardar o log, eu queria só levantar um problema que o Sérgio esquece. No Brasil, hoje, não há nenhuma lei que obrigue guardar o log. Eu não estou aqui defendendo que guarde. Eu estou protegendo a privacidade do usuário. Porque como não há quem obriga, também o cara que tem pode dar pra qualquer um, Lomão. Então, se chega uma polícia, bate na casa de um qualquer provedor que tem esse log, ele diz, olha, eu preciso dessa informação. Sobrar ou vai dar? E o cara, ele vai decidir se dá ou não. No projeto de lei que a gente está, é um ponto polêmico, que eu e o Paulo Teixeira estamos discutindo e tentando, é um ponto que a gente está querendo deixar pro Marco Civil Regulatório, que é quem está debatendo isso daí, que é o papel dos provedores. Mas é uma dúvida que eu tenho. Porque se você permite que quem tem distribua, então você não tem privacidade nenhuma. É uma ilusão. Você acha que tem a privacidade? Mas se você proibir, aí eu acho que entra um problema que estava levantando o delegado Sobral, porque aí você vai permitir que todo mundo tenha certeza de que pode cometer crime na rede, que não vai ser pego. que vai ter certeza de que você deixe ou não registrado, se você entrou. Na prática, na prática, hoje, todo mundo... É uma polêmica. Eu quero ouvir o Sobral, mas eu vou tentar perguntar uma coisa de discussão. A discussão, Lobão, ela não é sobre liberdade e controle. Não existe liberdade com insegurança. Quando você tem insegurança, você não é livre. Então, uma pessoa insegura, ela não sai às ruas. Uma pessoa insegura não consegue exercer os seus direitos, é a mesma coisa na internet. Se nós não conseguimos garantir ao internauta que ele navegue na internet com segurança, que ele possa abrir os seus e-mails, que ele possa acessar a internet bem, que ele possa fazer uma compra sem que seja vítima de uma fraude, que o seu filho possa acessar a internet sem que seja o alvo de um infrator sexual, nós não vamos ter liberdade.